Então hoje gente, a gente vai iniciar aí um projeto, né? A gente vai iniciar um projeto Esse projeto é para a conclusão aí do módulo, né? Para juntar aí as notas das atividades que vocês já têm, tá? Vamos ver então lá, pessoal da 3604 Vocês lembram daquela atividade que vocês escolheram um tema e gravaram um vídeo? Lembram dessa atividade que vocês mandaram lá por WhatsApp, enfim, gravaram pelo celular? Legal! Agora a gente vai dar uma estruturação maior para aquele vídeo, tá? Então a gente vai fazer com que aquele vídeo tenha um formato mais profissional aí no contexto, né? Na junção de tudo, tá? Então, por exemplo, hoje a gente vai definir alguns pontos Que naquele vídeo que vocês gravaram não tinha sido pontuados, tá? Só que na verdade a gente não vai gravar um outro vídeo, tá? A gente vai montar uma apresentação, a gente vai montar um trabalho, né? Uma apresentação detalhada, né? Logicamente tentando manter ou seguir, né? A questão do vídeo que vocês já criaram anteriormente Caso queira mudar de tema, não tem problema nenhum Pode estar mudando de tema Ah, eu gravei um vídeo lá sobre culinária Mas eu não quero montar meu trabalho sobre culinária Não tem problema, tá bom? Pode escolher um outro tema, tá bom? Certo? Vamos lá então Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, né? Abre o PowerPoint Deixa eu mudar a minha tela de gravação aqui Deixa eu mudar a tela de vocês aqui também Vamos lá então, gente Bom Todo mundo consegue ver aí, né? Todo mundo tá vendo aí o PowerPoint? Todo mundo consegue me ver aí? Vê a telinha aqui do PowerPoint? Legal Bora lá então Bom Primeiramente, gente Primeiramente Você vai pensar no padrão de cores Primeira coisa que você precisa determinar O padrão de cores que você vai estar trabalhando Tá? Vou perguntar Vou fazer uma pergunta pra vocês Toda empresa Toda empresa Quando ela é criada, né? Ela é desenvolvida Ela é desenvolvida com base De uma história Existe uma história por detrás Tá? Existe um porquê Da cor, né? Tem tudo isso Então, por exemplo Quais são as cores Pedrominantes aí Do McDonald's Que compõem lá a marca McDonald's Vocês podem me falar aí? Isso Vermelho e amarelo Tá? Esses duas cores Elas não estão ali Por qualquer motivo, né? Elas estão ali Porque são cores que estão relacionadas A fome, né? A ansiedade Ansiedade Né? A ansiedade aí A fome Tá? Por isso que tem Essas duas cores, né? Legal Até aí tudo bem Nós temos as cores Agora Por que que O logo McDonald's Por que Né? Que o logo do Mac Ele é esse cara aqui, ó Por que que o logo do Mac É esse cara aqui? O que representa ele? Vocês sabem me dizer? Deixa eu copiar aqui Vou colar aqui Por que que o logo do Mac É esse cara aqui? Vocês sabem por quê? Tem a ver com batatas, né? Na verdade Se vocês não assistiram um filme Assista um filme Chamado Fome de Poder Tá? É um filme que Conta um pouquinho da história É... É... Da criação do McDonald's, tá? Então Esse logotipo aqui, né? Conhecido também como Arcos Dourados, né? Que é o nome razão social aí do Mac Esses arcos dourados Né? Eles são formados por batatas, né? A Gabriela foi bem feliz aí Né? Parece batatas E essa caixinha aqui Nada mais é do que a caixinha Da onde se coloca a batata Tá? Então a batata Ela é amarela Automaticamente Como sobreposição Eles colocaram aí A caixinha vermelha Logicamente que o amarelo e o vermelho Dentro de uma psicologia de cores aí Ele tá relacionado a ansiedade, né? A fome E entre outras coisinhas aí Tá? Então Tem o porquê do Mac Ter Dentro do Da sua história, né? Ter criado um logotipo com a batata Porque a batata do Mac não é igual A de nenhum lugar, né? Tem tudo Toda a questão, né? A caixinha também Pode lembrar o ketchup Tá? Então tem tudo um porquê Tá? Existe tudo um porquê por detrás, né? Lá no filme Fome de Poder, né? Quem não assistiu, assista Fala dessa questão dos arcos dourados, né? Aí você entende um pouquinho mais Porquê Esse símbolo aqui, né? Esse M Formado por batatas Que na verdade são arcos, né? Então Quando você cria uma empresa Você acaba tendo, né? Toda a história Por que McDonald's? No filme ele conta lá Porque Do nome McDonald's, né? É um filme que já tem um tempo Então Não tem nada da spoiler aí, né? Não é nenhum lançamento Então Tem a ver com os nomes dos criadores, né? Dos irmãos E por aí vai Tá bom? Então Tem toda uma história Então O que a gente vai começar a desenvolver A partir de hoje? A gente vai começar a desenvolver Na verdade Colocar no papel, né? Formalizar Aquela empresa lá Que vocês Aquele tema lá, né? Que vocês escolheram Com base no No vídeo Então vocês gravaram o vídeo Falaram Eu me recordo que a Yasmin Falou sobre A parte designer gráfica, né? Design gráfico A única que eu me lembro Assim De cabeça, né? A Gabriela Ferreira Parece que vai fazer sobre Questão de maquiagem, né? Ou fez de maquiagem E por aí vai Tá? Então cada um de vocês Escolheu um tema livre E gravaram o vídeo Que mais vocês se sentiram À vontade Então com base Como eu disse Você pode dar uma sequência Com base naquele vídeo Ou você pode mudar Do nada Você pode trocar de tema Não tem problema A gente vai dar início A um trabalho Um trabalho de conclusão De módulo Bom Então a primeira coisa Que a gente vai ter que fazer A gente vai desenvolver A empresa Desenvolvendo uma empresa Tá bom? E aí você vai colocar O seu nome Vai colocar lá A turma E vai colocar lá A data, né? Data Data de entrega Beleza? Lembrando, gente Que aqui A gente já tem que começar A pensar nas cores Tá? Então por exemplo Quais são as cores Que representam A Magazine Luiza? A Magalu Magazine Luiza Quais são as cores? Azul, cinza e branco O que foca mais É o azul Então a gente tem lá A Magalu Trabalha mais lá Com o azul O cinza e o branco Então cada empresa Acaba tendo Uma determinada cor E essa cor Ela não é escolhida À toa Essa cor Ela traz credibilidade Ela traz uma segurança Então As cores Elas são importantes Então você vai definir A cor Tá? Você vai definir A cor Para a sua empresa Definiu a cor Pensou no nome Da empresa Tá? A gente vai lá Continuar aqui Determinar o nome Da empresa Opa O nome Da Empresa E O ramo Da empresa Por exemplo McDonald's É o nome Da empresa McDonald's Pertence A que ramo? Alimentação Tá? Magazine Luiza É o nome Da empresa Ela pertence A que ramo? Vendas 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 de móveis Produtos Então a gente já tem Que ter em mente Isso daí O nome da empresa E o ramo da empresa Certo? E aí a gente tem que ter o que? O endereço da empresa Certo? Vamos ter que ter o endereço da empresa Esse endereço Gente Vocês vão ter que pegar aí No Google Maps Um endereço que exista Tá? Então você vai ter que fazer Uma pesquisa De campo Pra Você situar a sua empresa Em um local físico Em um local que realmente exista Tá bom? Exatamente Bianca Se você montou lá A empresa de reciclagem A sua empresa Você pode continuar falando sobre reciclagem Tá bom? Então endereço Então vocês vão entrar lá Em sites de De corretagem Imobiliárias Pra poder pegar E descobrir algum endereço E descobrir algum endereço Algum local Onde a sua empresa Ela pode ser É... Situada Tá? Bom Pensou lá Pensou lá no nome da empresa Pensou no ramo da empresa Pensou nas cores Que você vai trabalhar Com a sua empresa Pesquisou o endereço Da empresa Bonitinho Tá? A gente vai para O próximo item Aí Tá? Então A gente vai colocar aqui O ramo de atividade O nome da empresa E aqui a gente vai descrever A gente vai descrever O ramo de atividade Da sua empresa Tá bom? Você vai escrever aqui O ramo que a sua empresa atua Então vamos pegar aqui Um exemplo Da... Da... Da Bianca, né? É... A Bianca lá Ela montou um vídeo Falando sobre reciclagem Tudo bonitinho Então aqui ela vai escrever Né? O... O... O ramo de atividade Né? Empres relacionados A reciclagem de materiais E aqui ela vai escrever De uma forma Breve É... O que seria Esse ramo de atividade Né? Relacionado à reciclagem Né? É... Como que é feita a coletagem Enfim Então vai escrever de uma forma resumida Lembrando gente É uma apresentação Se é uma apresentação Os textos Eles precisam ser objetivos E a gente precisa colocar imagens Tá? Então toma cuidado com isso daí Tem que colocar imagem aí Certo? A Gabriela tá perguntando Uma empresa que já existe Por exemplo Gabriela É... Você gravou um vídeo lá Sobre uma empresa de maquiagem Você não vai colocar lá Você não vai colocar lá o nome Da sua empresa Mary Kay Né? Você vai colocar um outro nome Ah, eu vou criar uma empresa Eu criei um vídeo lá Sobre comida Gastronomia Eu não vou copiar o McDonald's Né? São ramos parecidos Quer dizer São ramos É... Da mesma linha Né? Alimentação Maquiagem Lazer Ou qualquer outra coisa Mas você tá criando uma estrutura Você tá criando o nome Você tá criando É... Todo um planejamento Então além do McDonald's Que é no ramo de alimentação Famoso, né? Vamos colocar assim Nós temos lá também o Burger King Nós também temos lá o Habib Né? Nós temos lá o KFC E por aí vai Cada um São ramos de alimentação Mas cada um tem a sua Desculpa Tem a sua identidade Tem a sua identidade Né? Tem o DNA da empresa Por mais que seja Uma empresa de alimentação Tá? Um caso da Bianca É... Reciclagem Né? É... Quantas empresas de reciclagem tem? Existem várias Mas a gente ouve falar de alguma? Não Né? Porque infelizmente A gente acaba No Brasil Não se dá tanto valor A isso Né? Então vamos mudar Essa figura Né? Vamos criar algo E vamos dar visibilidade Pra... Pra... Pra essa questão Pra essa... Pra... Pra sua empresa Então... É... Você não vai... Você não vai pegar algo Que já existe Eu não vou pegar o McDonald's E vou tentar recriar o McDonald's Não O McDonald's Ele já existe Né? A Magazine Luiza Já existe Mas eu posso criar uma empresa É... Competitiva Ao McDonald's Entendeu? E assim por diante Tá bom? Então... É... Você... Se você não gravou o vídeo Que vídeo que você gravou Gabriela? Gabriela com dois L's Daquela atividade lá Que eu dei lá Pra gravar um vídeo Qual foi o tema do seu vídeo? Produto de cabelo Então vamos lá Tem várias empresas Né? Vou pegar uma aqui de... Uma bem rápida Que é a L7 Né? É uma empresa Mas quantas outras empresas Não tem? Né? É... Além da L7 Né? Então você vai criar uma empresa Você pode continuar esse tema Né? Produtos de cabelo Só que aí você vai dar um nome Pra sua empresa Tem... Sei lá Gabriela Hair Não sei Você vai criar um nome lá Bacana Criativo Tá? Se quiser mudar de tema Não tem problema Pode mudar de tema Mas a intenção é dar continuidade É dar uma sequência Naquele vídeo Que vocês escolheram Tá? Então Ramo de atividade Se for lá Produtos de cabelo Né? Que nem o da Gabriela Ramo de atividade É... Cosméticos Né? Então aí você vai escrever lá Um pouquinho Sobre a atuação Da sua empresa Próximo item Logotipo Logotipo Tá? O que que é o logotipo Gente? O logotipo é o desenho da empresa McDonald's Esse daqui é o logotipo Né? Os logotipos Né? Vamos colocar aqui É... Luisa Magazine Luisa Ó... Esse daqui é o logotipo Da Magazine Essa... Essa robozinho Né? Então a gente tem aqui A... O logotipo Da... Da... Magazine É... Vamos colocar aqui Eu gosto muito do logotipo Das Casas Bahia Casas Bahia Logotipo das Casas Bahia Né? Que é esse daqui Ou com o mascotezinho Né? Que é o... Aquele... Bonequinho, né? Que aos poucos Né? As Casas Bahia Acabou deixando o meio de lado Mas o logotipo Das Casas Bahia É... Logo... Burger... Burger King O logotipo Do Burger King Tá? Isso daqui é o atual Né? A gente tem o mais antigão Lá, tal Né? Então a gente tem aqui O logotipo do Burger King Então você vai criar O logotipo Tá bom? Professor Como que eu vou criar Esse logotipo? Bom Com base no nome da empresa Você pode Utilizar aqui O WordArt Né? Você pode pegar como base O WordArt Tá? Vou dar algumas dicas Tá, gente? Vou dar algumas sugestões Você pode usar aqui O WordArt Você junto com o WordArt Você pode trabalhar com as formas Tá? Você pode trabalhar lá com as formas Deixa eu mudar a cor aqui Dessa forma Certo? Você pode mudar aqui Né? Pode usar as formas Então você pode pegar lá um Sei lá Um Um outro objeto aqui Entendeu? E aí você vai criar A sua marca Né? Tá? Então você pode utilizar aqui É... As formas Do próprio computador Né? Beleza? Você pode brincar aqui Com as formas Com os objetos Né? Que aqui ele Acaba nos dando Pra você poder Pra que você possa Desenvolver lá O... O nome, né? O logotipo da sua empresa Tá bom? Então você pode usar aqui Pode usar aqui Não tem desafio nenhum Tá? Ou você pode Né? Pegar ideias aqui Né? Criar Log... Criar logotipos grátis Então você pode pegar lá na internet Né? Algum site lá de Logotipos, né? Tem aplicativos pro celular E você pode pegar aí também E você pode pegar ideias Tá bom? Pode pegar ideias Pra criar o seu logotipo Tá? Então você pode fazer o desenho aí A arte que você desejar Tá bom? Então pode pesquisar na internet Algum site Ou pode diretamente aqui no PowerPoint Desenhar Ou você pode abrir lá o O Paint, né? Que é um Um... Um... Um programa de desenho Se você tem Paint pra celular Lá na sala Google também Aqui na... Na sala Google Tem lá o Programinha Tem um programinha lá Pra desenho, né? Na sala Google A gente tem lá um programinha Pra desenho Tá bom? Pra desenhar E você poder fazer A sua arte Tá bom? Fazer o desenho Do seu logotipo E pra gente finalizar Essa primeira etapa Pra gente finalizar Essa primeira etapa Do trabalho Parece que não Mas é bastante coisa Tá? Você vai pensar No slogan Slogan Tá? O slogan Né? Não é Logan do Do Wolverine não Tá? É o slogan Tá? Ah E o que que você vai fazer? Você vai criar o slogan O que que é o slogan? O slogan É uma frase de impacto Tá? Por exemplo Slogan Do McDonald's Quem sabe me dizer Qual é o slogan Do McDonald's Quem sabe me dizer O que é o slogan Do McDonald's Enquanto vocês estão pensando É... É... Você consegue fazer tudo Pela sala Google Tá, Glade? Você consegue fazer tudo Pela sala Google E a Bianca E o vídeo Entra onde? Na verdade A gente não vai fazer vídeo Tá, Bianca? A gente vai criar A apresentação Da empresa Porque o vídeo Você já criou Quem sabe me dizer O que que é o slogan Do McDonald's Qual é o slogan Do McDonald's? Pode ser, Glade Pode ser Pode ser Pode criar uma empresa De filmagem Né? Uma produtora Ou pode mudar o tema Não tem problema nenhum Mas vamos lá, gente Qual que é o slogan Do Mac Vamos ver se alguém acerta Vamos lá, Victor Tô contando com você, hein? Força na peruca Boa, rapaz Amo muito tudo isso Esse é o slogan Do Mac E o da Magazine, Luisa? E o da Magazine? O da Magazine Tá aqui, gente Vem ser feliz Isso é o da Magazine, Luisa E o da C&A? E o da C&A? Quem sabe aí O slogan da C&A? O da C&A é a Buse e Use Então toda empresa tem um slogan Que é aquela frase de impacto Tá? Então aqui No slogan Você vai colocar a frase A frase do slogan E você vai criar um cartazinho Que nem esse aqui Cadê o da Magazine? Que nem esse aqui Tá vendo? Você vai criar um cartazinho Onde tem o nome da sua empresa Tão vendo? Tem o nome da empresa Tem o mascote lá da empresa Enfim, uma arte E o slogan da empresa Vem ser feliz E aí você vai explicar Por que disso Tá? Você vai criar uma arte Então Vou pegar aqui um retângulo Então Esse retângulo aqui É o meu slogan Meu slogan com a arte Tá? Então Eu tenho aqui o slogan E tenho uma arte criada Então aqui eu tenho o slogan Que é a frase de impacto Com uma arte Com um desenho junto Com o logotipo da minha empresa Aqui também E aí eu vou explicar O porquê dessa frase de impacto Porquê desse slogan Certo? Tudo bem até aí? A primeira fase A primeira fase Da elaboração desse trabalho Ele termina aqui Tá gente? Ele termina aqui No slogan Na próxima aula A gente vai dar sequência Porque senão vai ficar Muita coisa acumulada Tá? Então na primeira etapa Vocês vão determinar As cores Vou deixar muito bem claro Aqui durante a gravação Da aula Você primeiro tem que determinar As cores Você vai criar um nome Para a sua empresa Você vai criar um slogan Para a sua empresa Você vai pensar Numa arte Num desenho Ah professor Eu não quero desenhar Não quero pesquisar na internet Não quero desenhar pelo paint Eu posso desenhar Num sulfite Que nem teve gente Que na gravação do vídeo Lá Desenhou no sulfite Pode fazer lá Tá? E Tira uma foto No celular E põe lá No E põe aqui No 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 powerpoint Tá bom? Então essa é a primeira etapa Do trabalho Desenvolvendo a empresa Vocês podem dar Sequência Vocês podem dar sequência Na criação daquele vídeo Lá que vocês gravaram E mandaram para mim Ou pode Criar algo novo Não tem problema Tá? Então Nome da empresa Ramo da empresa Endereço da empresa Esse endereço Ele tem que existir Na hora que eu jogar Lá no 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 Google Maps Né? Ele vai ter que me logar Me jogar em algum local Que exista Tá bom? O ramo de atividade Que é a área Que vai de atuação Se é a área de vendas A área de alimentação A área de Área gráfica A área de produção Enfim E aí você vai escrever Sobre o ramo de atuação O logotipo Da sua empresa Tá? Você vai criar a arte Como eu falei Você pode desenhar no papel Pode tirar uma foto No celular E colocar aqui Não tem problema nenhum E o slogan Que é a frase de impacto Né? Lembrando que a frase de impacto É aquela frase Que quando você ouve A frase Você já lembra Da empresa E vai explicar O porquê Que você escolheu Essa frase de impacto Tudo bem? Certo gente? Já acho que Devo ter já explicado Tirado sua dúvida Né Gabriela? Sobre o que fazer No primeiro slide Certo gente? Querem perguntar Alguma coisa? Perguntem agora Ou Né? Ou assistam a gravação Depois Beleza? Então Então repetindo Gente Você pode seguir Você pode seguir Você pode Seguir Você pode seguir A sequência do vídeo Ah Eu que nem as meninas Né? Uma Falou sobre produtos de beleza Outra sobre Outra sobre gastronomia Outro aluno da sala Falou sobre material de reciclagem Na empresa de reciclagem Vocês podem continuar Seguindo o tema Que vocês escolheram no vídeo Mas caso você não se sinta A vontade Em dar uma sequência Para elaborar Uma apresentação Sobre isso Você pode mudar O tema Não tem problema algum Tá? Isso no final Do resultado Não vai alterar em nada O interessante é que Haja uma sequência Tá? Mas caso não haja Não vai ter Desafio nenhum Não vai prejudicar ninguém Tá bom? Então Para o início do trabalho Vocês vão ter que determinar isso Pensa nas cores Que você quer que tenha Na sua empresa Né? Uma dica que eu dou Né? Agora nem tanto Porque Se vocês estão que nem eu Vocês só saem Para o necessário mesmo Né? Só quando tem que ir no mercado Do contrário Ficar trancado em casa Mas tenta lembrar Dos lugares que vocês foram Né? Um exemplo Um restaurante que você foi Quais cores eles tinham Né? Você vai numa loja É... Um exemplo Uma loja de material De construções Qual é a cor Um hospital Quais são as cores Que tem um hospital Né? Uma dica que eu dou também Pesquisa lá na internet Né? Esse é o pulo do gato Tá? Né? Eu vou fingir que eu não estou falando Isso Mas o pulo do gato é Pesquisa na internet Qual que é essa teoria Das cores, né? O que cada cor Ela passa De forma visual O que que o azul O branco Passa O que que o verde O branco Passa Tá? Então É... Pare e pensa Por que que o hospital Ele geralmente é branco Azul Ou verde E branco Né? Pare e pensem Né? O porquê De locais Né? Outros Um outro tipo Né? Dá uma analisada aí Vou deixar vocês com a pulga A pulga atrás da orelha Tá? Então analise Pense Veja E aí com base nessa pesquisa Você determina As cores da sua empresa Tá? Feito isso Veja lá o O logotipo Né? O nome da empresa Né? Seja criativo Nesse nome E lembre gente Tudo tem que ter um porquê O porquê que você escolheu Esse nome O porquê que você escolheu O slogan Tá? O porquê que você escolheu Essa área de atuação Da empresa Tá bom? Então Tentem pensar em Todos esses aspectos Tá? Pensem em todas essas situações Pra que o trabalho Ele fique muito bacana Tá? E vocês estão de parabéns Né? Porque todos os trabalhos Que vocês vêm fazendo Vêm entregando Acaba saindo um trabalho Melhor que o outro Tá bom? É bem bacana isso daí Vamos lá gente É... Vamos pegar aqui Qualquer... Qualquer um de vocês Gente Eu... Eu sou... É... Na situação que a gente tá É... É normal Então a gente... Vocês vão ter aí É... Algumas coisas A gente vai ter um prazo Pra poder entregar Outras coisas Vocês tem até o final Do módulo Então qualquer atividade De aula Que você não tem Entregue ainda Vocês vão ter até o final Do mês Que é quando termina Nosso módulo Né? Tem lá até dia 30 Pra poder entregar Tá? Até dia 30 lá Você tem Pra poder entregar Algumas coisas Realmente a gente acaba tendo Ó... Isso daqui é pra próxima aula Tá? Mas cada um de vocês Que me reportaram Alguma... Algum desafio É... Né? É... Tá tranquilo Como eu disse Tem até o final do módulo Pra poder entregar tudo É... A atividade Né? O que vocês vão montar Aqui Da... Da apresentação Né? Dessa apresentação Do trabalho Né? Da apresentação Aqui A gente precisa saber Você na verdade Precisa saber O porquê Né? O porquê que você escolheu O nome Tem que ter um sentido Tá? Porquê que... Um exemplo Eu falei aqui do filme Né? Fome de poder Que conta Retrata a história Do McDonald's Lá você sabe Porquê É... É... O nome do McDonald's É McDonald's Tá? É... Lá você sabe Porquê É... Do símbolo Do... 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 Do Mc Né? Né? Esse M Né? Na verdade Eles são arcos Tá? Você tem tudo O porquê Então É importante Que você De alguma forma É... Escreva isso Tá? Escreva isso Aqui De... De... De uma forma Explicativa Tá bom? É importante Mas o mais importante É você saber Me explicar O porquê Se porventura Eu... Eu pegar o seu trabalho E te mandar uma mensagem Perguntando Você tem que saber O porquê Tá? Então É importante Isso daí sim Tá? É importante você saber É... Explicar Não necessariamente Que tudo você vai colocar lá No slide Né? Explicadinho O porquê do nome Não Não é isso Mas caso haja uma pergunta Né? Haja Uma indagação Você possa Tá... Tá... Explicando Possa tá mostrando Certo, gente? Então É isso daí Que a gente tem Como início do trabalho Tá bom? É um início de trabalho De... Conclusão de módulo Né? Podem considerar Como um TCC Aí Tá bom? É isso aí Né? A CIDADE NO BRASIL